Descalçou a bota a Nelson Pedroso e vamos ver se a equipa do Esportivo das Aves consegue descalçar esta bota do resultado negativo que apresenta até o momento. Partido Geral de Atenção agora ali com alguma felicidade a ganhar o ressalto Femi Balagun que... Jogo rápido, corrido, com velocidade, com acessibilidade. Bons momentos individuais e sobretudo coletivamente forte das duas equipas. Femi, cruzamento, corta, a fechar por dentro com a Erivaldo. E só se for a frente! E agora se for a frente! A bola vai rolar bem depressa. existe um apelo à qualidade técnica dos jogadores também, uma maior concentração no momento do passe e da recepção na intensidade Novo pontapé de canto favorável ao Sporting da Covilhã e uma nova intervenção por parte do Guarda Red do Farense, Vítor São Bên 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10 e-7? Que é isso? 8, 9, 10 e-7 8, 10 e-7 8, 1, 10, 12 e-7 10 e-1 10 e-7 10 e-8 10 e-8 10 e-1 10 e-8 11 e-8 10 e-8 . 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 para o Sporting no futuro. Diga-se que Carlos Mané foi, esta noite, pela segunda vez titular na equipa do Sporting no campeonato. Sim, e teve uma exibição, temos de dizer que foi uma exibição muito positiva, para além do gol que foi em pouca intensidade, agora está a ser ao contrário. Mas ainda não é um resultado que permita ao Sporting descansar sobre este 1-0. Muito para o contrário, extremamente perigoso. Vamos ver como é que... Agora uma boa finta de Pelé, cruza já com pouca força de pé esquerdo, mas atenção, remate de meia distância, bloqueado por Adrien, remate de Lucas, ao guardar o seu comportamento para depois dizer um grande jogador, mas tem o talento que é aquilo que ninguém lhe pode dar. A área de facto é um jogador muito promissor. Kevin Balogun, Dionísio Atavélio e o Patricio a dedicar-se a bola para... A área de facto é um jogador muito bem, Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tenta ir para a área, Abdoulaye a entrar de carrinho e, no entender do árbitro, a tocar no jogador que olha nesse. Tenta ir para a área. Tenta ir para a área. Agora, em esporte, a participação. Todos os campos de agora tinham sido... Casa ao primeiro posto e muito tensos. Agora a bola foi exatamente ao segundo, menos tensa, e apanhou a equipa do Olhanense, menos concentrada nesse espaço de terreno e o próprio guarda-redes. lançamento para os de Olhão dois cantos, dois golos o Porto está a construir o jogo suficiente para marcar em bola corrida mas é em duas bolas paradas que faz dois golos joga Lucho com dificuldades perante a Femi e Canto Mangalá a ganhar para o Porto Liká vai insistir com a Mangalá aqui à esquerda deixa vantagem para a Copron para as condições para muito mais não passa por aqui o campeonato Olhanense como já referimos passa por outros jogos mas passa sobretudo por agora no mercado de janeiro recalibrar o plantel Pio Onze por consequência natural Diakete corto de Garay Silvio bola para Celestino Femi jogado primeiro a Femi bem jogado pelo Olhanense e agora ali com demasiada força ainda vai aqui salvar Regula Bola Bola ム Femi Bola 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.